E aí rapaziada estamos na rota meia meia aqui é o William tem uns negocinhos aqui antigos e tem ali comprar chaveiro e uma canequinha que eu vi aqui numa loja tem que lembrar que lógico que foi e aqui é a antiga rota meia meia né eu preciso trazer r1 aqui para tirar uma foto e parar aqui ó tirar uma foto e fazer uns negócios diferentes na hora em e na hora demais e olha aí rapaziada você tá dizendo que legal é o da hora né e comprar uma lembrancinha E aí rapaziada estamos em Williams vamos passar ali para você essa daqui é a rota meia meia E aí para quem não conhece aí a Arizona rota meia meia da hora né agora ali não posso passar para você ó macquinha ali ó Vou tirar uma fotinha aqui Da hora hein rapaziada Ainda existe algumas partes da Rota 66 né Que o pessoal ainda usa, mas aqui é só um pedacinho Hoje tem um monte de carro essa porra E aí rapaziada, cheio de neve lá ó, eu tava ali Agora a gente tá indo para aqui Tá pra frente ó, aqui também ó Tá pra frente Aqui vamos lá Aqui vamos lá Aqui vamos lá Animal velho Tchau 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 Vou parar aqui e tirar uma foto, você tá doido Que vista da hora Aí rapaziada, bonito aqui hein cara, putz, muito legal, ainda bem que eu vim por aqui Tava passando ali em cima, vou ver se até eu pego a imagem do celular aqui, que eu tava filmando o celular, tiozinho caiu ali mano, de raro, tava todo ralado Voila Estamos descendo o morro hein, Estamos descendo o morro Então por enquanto a viagem foi super tranquila, tem um engrevisto, tem um chifre, suave demais E já foram mais de 5 mil quilômetros, muito legal Tiva Vamos lá. Vamos lá. Animal. Ih, rapaziada. Uau, e o pneu. É louco, rapaziada. Olha isso. É alto demais, velho. Doideira, hein, mano. Animal, velho. Animal. Ainda bem que eu sei montar rota. Muito louco, mano. Muito louco de verdade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Veio de passar Kingman. Uau, 90 milhas de Las Vegas. Se fosse pra lá, né? Olha o lago lá na frente. Top, hein? It is. It is. You're out of touch. Ooh. I call it a book. But I'm not gonna save you. Oh, no, I'm not gonna talk to you. What did you do? Na hora, hein? Toma! Mano, o cu, caralho! É cega, hein? E aí, ferrou! Fechado! Pra lá tá fechado, rapaziada. Agora vamos voltar. Aí foi triste, hein? Voltar tudo de novo. Ou eu vou dormir aí? Acho que eu vou dormir aí. Obrigado! É, rapaziada, a estrada tá fechada aqui pra onde eu ia. Olha que bonita o lago ali. Ah, eu vou pegar um hotel aqui mesmo, tá mó calor. É, amanhã eu acordo cedinho, 5 horas da manhã e meio do mar. E aqui é melhor ir cedo, senão eu tô lascado. É muito quente. Vamos ver se tem um hotel por aqui. É isso, é um que vamos. 5 horas. Ui, ui, ui. Fui por aí mesmo. E aí, rapaziada. Olha o lugar que eu tô. Esqueci qual que é o nome agora. Mas bonita, hein? Muito bonito. Parece tipo... É, deve ser, né? Uma praia artificial no meio do deserto. Com água verde. Muito legal. Aí, rapaziada. Quase 8 horas da noite, ó. Cara, que cidade bonitinha, velho. Muito bonita mesmo. Aí, vamos pegar uma cerveja e uma comida, hein? Bora. Bora tomar uma. Muito legal. Caraca, gostei disso, hein, mano? Dizem que é 2kg de carne aqui. Tá porra. Não é tudo isso, não. Então, tamo aí, comendo e aqui a ponte. Bom dia. Sim. Bom dia pra quem já derramou gasolina logo cedo. Vamos de marcha, hein? Cidadezinha mais bonita. Mas... Tá bom já. Vamos meter marcha. Bom dia, rapaziada. Bom dia. Estamos saindo aqui... Esqueci o nome da cidade. E... Vamos partir... Pra Parker. Cerca de 30 milhas daqui. Aí, de lá, a gente vai pra Big Bear. Vai pra 20 Palmes. E depois, Big Bear. Certo? É isso. Vamos que vamos. Bora acelerar. Hoje é o último dia de viagem, rapaziada. Estamos indo pra Los Angeles. A gente tá indo por dentro. A gente tá lá de cima de King. Descemos no sentido da Parker. E de Parker, a gente vai pegar o sentido Big Bear. Que é onde é o... Onde tem bastante neve perto de Los Angeles. Né? Tem que ver se vai ter neve ou não. Se vai dar muito frio ou não. Né? Porque se tiver muito frio, aí eu não consigo passar. Mais pelo que eu olhei aqui. E tá dando 10 graus. Então dá pra passar. A neve, ela ficou muito gelada. Ela deixa muito muito gelada. Não é só a temperatura da cidade. Já acaba aqui. E a gente não consegue... Passar lá de motório. É que não consegue. Se tiver roupa propriedade, ela consegue. Tô com dois casaquinhos aqui. Eu coloco dois casaquinhos. Verde quanto vai sair, entendeu? Na real, tu fazia que não vai ficar de novo. Não vai ficar de novo. E não vai ficar de novo. É muito legal. Vai falar se não é doido essa cidadezinha, cara. Imaginou morar aí com essa vista todo dia? Deve ser legal, né? Nossa. Que massa mesmo. E o voo é fora, sobe. Também estou decidindo passar por aqui. Que da hora a ponte. Será que não chegou, né? Ah não, deve passar trem aí. Vamos lá. 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 Ficou de bola. Ficou de bola demais. Está terminando a viagem, rapaziada. Agora falta pouco para acabar. É. Como 100 milhas por aí. Vou olhar ali que coisa de peça. Estou bem pertinho. Agora vou atravessar daqui para lá. Vamos ver como que vai ser. Está muito frio. Ou acho que não. Ficou de dentro do lado. Imagina que chegue neve depois. Seria tão legal. Então é isso. E vamos. Deixa o like aí no canal. Se inscreve no canal. Nós estamos juntos. Aqui se chama Big Bear Lake. Tá, poxa. Aí, estamos perguntando o que é isso daqui. Isso daqui é cruza. Sabe aquelas raspadinhas do Brasil? Tipo isso. Trim líquido aqui. Agora sim eu estou vendo o tal do Big Bear. Não tinha visto as lá atrás. Mas lá é Big Lake. Aquela das quatro. Estou bem. Mas não tem mais neve aqui. Está lá. Está sim, né? Está a hora, rapaziada. Está a hora. Está a hora. Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Hum, da hora, hein Da hora E nem estou passando frio, pode, eu acho suave Então 10 graus Vamos que vamos Bonito demais, velho Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL